Lá vem Corinthians, Luka, faz a bola chegar no Guilherme, tá passando livre aqui o Giovani Augusto na direita. Ele traz pra marcação ali no mano a mano com o Durval, sai o lançamento na área, chegou tocando, golaço! Goal do Corinthians! Luka, na marca dos 24 minutos, o Giovani Augusto botou essa bola com a mão na cabeça do Luka, um cruzamento perfeito, Luka chegou de frente, atestando forte pra jogar no canto direito e abrir o placar aqui na ilha.